Me dá a Nayara Moura agora chegando com a informação, agora há pouco eu trouxe a notícia de entregadores por aplicativo que destruíram um carro na T63, agora vamos voltar a falar de um outro caso também de intolerância e aí dos dois lados, o caso daquela passageira de um transporte por aplicativo que cuspiu no motorista, o motorista revidou essa cusparada aí e isso acabou trazendo o problema. A Nayara vai trazer mais detalhes, olha a cafeteria da empresária está fechada, o pessoal passou lá e pichou tudo Nayara, foi isso aí? Isso mesmo viu Aloares, ato de vandalismo aí na cafeteria dessa empresária, ela vem sofrendo uma retaliação muito grande tanto pela internet, assim que foi divulgado o vídeo, muitas pessoas deixando ali mensagens no perfil dela, no perfil da cafeteria que inclusive teve que bloquear os comentários, fechar para comentar, é uma cafeteria muito conhecida aqui em Goiânia e aí o pessoal foi lá para a porta, começaram a pinchar um monte de coisas, desenhos de órgãos genitais, escreveram xingamentos e também a frase, não brinque com a nossa raiva. Só para relembrar esse caso, o pessoal que está acompanhando a gente, a empresária Giovanna Ogando foi filmada cuspindo no motorista Luiz Antônio de Oliveira de 48 anos após uma discussão por conta de um troco durante uma viagem de aplicativo, ela disse que para pagar na próxima viagem ele não aceitou, pediu para que ela descesse, nesse momento que ela foi descer ela acabou cuspindo aí no motorista que como você disse, Aloares também revidou. A advogada da empresária conta que ela está sofrendo ameaças nas redes sociais, além de vandalismo na fachada da empresa. A advogada afirma que os funcionários e a família da empresária estão com medo, também foram até a polícia para poder informar a polícia e denunciar esses casos de vandalismo. A empresa também destaca que as pessoas não estão sabendo separar o estabelecimento da atitude da dona e que como reforçado por eles não aconteceu nada dentro da empresa. Também nota a advogada fala isso, que muitos funcionários dependem aí, tiram o sustento da empresa e que as pessoas não souberam separar esse caso da dona com o estabelecimento como um todo, que outras pessoas que trabalham ali dentro trabalham corretamente, destaca a nota da advogada da empresária. Então, a gente vem acompanhando esse caso desde que aconteceu, causou uma revolta muito grande, né, Aloares? Como eu disse, ela vem sofrendo retaliação, a Giovana, nas redes sociais desde que o vídeo foi divulgado. Agora, a retaliação é contra a empresa dela. Nayara, eu fico pensando, e eu comentei isso agora há pouco, o que está acontecendo com a sociedade? Nós estamos passando por um momento, o Fortuna, divide aí tela com essa imagem da cafeteria, com a imagem do carro quebrado da T63, só para que eu possa arrematar esse assunto aqui. O que está acontecendo? Um negócio chamado intolerância. Eu não gosto do Fortuna, eu vou lá e bato nele. O Fortuna olhou torto para mim, eu vou lá e bato nele. A pessoa me fechou no trânsito, ao invés de resolver o problema, chamar a polícia, eu vou lá e dou um soco na cara dele. E daqui a pouco tem um outro caso também, de um passageiro que deu um soco na cara de um motorista de ônibus. O que está acontecendo com a sociedade? Você acha que resolver um problema de violência com outra violência, isso é fazer justiça? Eu queria que você, entregador de aplicativo, motorista de aplicativo, você cidadão de qualquer categoria, para um pouquinho e pensa, violência é uma forma de combater violência? Olha lá, a empresa está fechada por causa de atos de vandalismo. A empresária errou em ter cuspido no motorista? Errou, não estou passando pano para ela não. Mas que ela seja processada, que ela seja punida de outra forma. Destruir a empresa dela ou fazer a empresa dela fechar é uma outra história. O servidor público que estava entrando lá no estacionamento da farmácia, a moto do entregador bateu. E aí juntaram todos os entregadores para destruir o carro do rapaz. Isso é papel de um cidadão decente? Nós estamos virando o quê? Bicho? Nem bicho faz isso. Ou a gente muda agora. Eu tinha uma vontade, sabe o que era, Yuri? Pegar essas imagens e mostrar para os filhos desses vândalos. O que será? Qual seria a reação? O meu pai fez isso? O meu pai foi lá e destruiu o carro, simplesmente que a moto encostou no carro no estacionamento de uma farmácia? O meu pai foi lá e pichou a fachada da cafeteria porque a mulher teve um problema com o entregador? Será? Daqui a pouco, gente, essas categorias, se não tomarem cuidado, vão cair num descrédito terrível. Justiça com as próprias mãos é crime. Agora, eu vou puxar a orelha aqui, tanto da Polícia Civil quanto do Ministério Público. Está na hora de começar a investigar essa galera por formação de quadrilha. Desculpa aqui, mas eu, Oloares, e é um direito meu, eu ando com medo desses entregadores por aplicativo. É forte o que eu estou falando? É. É forte o que eu estou falando. Mas eu, Oloares, ando com medo. Depois daquele caso do Jardim América, em que cerca de 50 entregadores destruíram as kitnets por causa de uma discussão, eu, é um direito meu, eu, Oloares, ando com medo de muitos entregadores que estão trabalhando na rua. É o tal do efeito manada. Um fala, pula do prédio, ele vai e pula. Pula no buraco, ele vai e pula. Seja inteligente. Violência não se combate com violência.